Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Richard defendeu no pé dele O Kaleri vem e faz você ver de novo Por todos os ângulos Pra você curtir Toca no Kaleri que é gol Kaleri faz o gol do empate O Benítez reclamou muito que ele tava Fora de posição Hoje o Benítez tá na posição, certo? Tá mais à vontade o Benítez Põe o calcanhar Um bolão pro Kaleri Rolou pra trás Luciano girou Caiu Richard faz a defesa Luciano reclama Vem cortando o Luiz Otávio A bola volta pra Benítez Tá ligada no jogo Põe pra esquerda Um bolão Chega o Sara Pé esquerdo Cruzamento E vem Luciano Autorizada a cobrança do Vina Vina vem viajando Miranda Raspou A bola sobrou pro Eric Eric puxa a bola pro pé direito Do Ravik Vina Pra cobrança Vina Pé direito Bateu pra gol Espalmou o Volpi O Vina Bateu no centro do gol 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 Bateu no centro do gol